Meu amor, essa tua incerteza Para mim é motivo de dor Deus mandou você neste mundo Para ser o meu único amor Por favor, eu te peço chorando Acredito no que estou dizendo O amor mais sincero que o meu Nunca mais tu terás neste mundo O amor mais sincero que o meu Nunca mais tu terás neste mundo Se soubesses o quanto me féri Quando vejo você indiferente Com o teu jeitinho de orgulhoso Mas que não acredita na gente Com o teu jeitinho de orgulhoso Mas que não acredita na gente Já te dei tantas provas de amor Já sofri, já chorei de saudade E você ainda acha que eu Pra você nunca falo a verdade E você ainda acha que eu Pra você nunca falo a verdade Mas escute, meu bem, essa prece De você nunca mais deixarei Se eu viver neste mundo sem ti Sei que é muito em breve Se eu viver neste mundo sem ti Sei que é muito em breve Mas o dia que eu deixar este mundo Eu peço para o meu bem amado E carregue essa valsa gravada E perdoe os eros praticados E carregue essa valsa gravada E perdoe os eros praticados E perdoe os eros praticados